Nesse vídeo, eu quero te contar que um comportamento superdotado não é somente aqueles mostrados pela mídia. O autor Josef Renzulli, em seus estudos, identificou dois perfis de comportamento superdotado, o perfil acadêmico e o perfil produtivo-criativo. O perfil acadêmico é facilmente mensurado pelos testes psicométricos de QI. Pessoas com esse perfil, no geral, eles apresentam uma tendência em tirar notas boas na escola. Eu disse uma tendência. Eu atendi adolescentes que tiravam 10 em tudo e muitas vezes sem estudar, mas também atendi alunos que escolhiam qual disciplina eles iriam se esforçar e ainda me justificavam. Essa disciplina nem é tão importante, eu não vou gastar a minha energia aí, não. Também, no geral, eles gostam de participar e contribuir com as aulas, são bastante curiosos e questionadores. Apresentam excelente memória. Muitas vezes a memória é o caderno deles. O caderno, às vezes, está em branco, mas o conteúdo está aqui. Aprendem com muita rapidez, vocabulário rico. Eles são consumidores do conhecimento. Adoram desafios. Muitas vezes eles sentem-se deslocados do contexto da sala de aula porque eles não aceitam o ritual repetitivo e seguem regras fixas. Às vezes também apresentam dificuldades em fazer amizades porque a área de interesse dele é diferente da área de interesse dos colegas. Então, essas características que eu acabei de falar são apresentadas pelo perfil acadêmico. O segundo perfil é o produtivo criativo. Como o próprio Mami diz, ele produz, é criativo. Eles são produtores do conhecimento. Inventivos, imaginativos, adoram experiências, desafios. Sempre resolvem tudo de forma muito original, brincando com as ideias. Usam muito humor e ironia, às vezes chegando a ser indelicado. Detestam rotina. Se encontram no meio de um caos. Caderno é um caos, material é um caos e, segundo as mães, o quarto também. Eu fui visitar um aluno e o quarto era uma loucura. E tinha de tudo. Tinha parte das experiências, terrário. Tinha os livros onde ele fazia pesquisa. Tinha as coleções de pedra, de inseto. Também atendi um aluno que pensava muito em eletricidade. Ele chegava me dando aulas de eletricidade, experiências que ele fazia. Mas ele não queria nem saber das disciplinas escolares. Então, essas são características do produtivo criativo. Você consegue perceber que nós precisamos conhecer as diferenças presentes na sociedade para dar a devida atenção. E mais do que isso, também nos livrar de preconceitos e conhecimentos superficiais que são transmitidos pela mídia. Em uma entrevista, eles perguntaram para a Renzulli O que estamos fazendo de errado na educação de superdotados? E ele respondeu Estamos deixando de fora uma grande quantidade de estudantes com alto potencial. Então, eu te convido a pensar mais sobre isso. Até o próximo vídeo.